Oi pessoal, tudo bem? Bom gente, eu vim mostrar pra vocês toda a minha compra do mês que eu fiz no Walmart Mas antes de começar o vídeo, não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante Beijo, vamos lá! Bom pessoal, dessa vez eu só comprei no Walmart, eu não comprei nada no Dollar Tree, nenhum outro lugar Se eu for comprar, eu vou filmar pra vocês, vou gravar e vou mostrar tudinho, tá bom? Quem quiser ver eu fazendo essas compras aqui no supermercado, vou deixar o card aqui em cima pra você ir lá Mas eu sempre gosto de mostrar depois as compras, porque tem gente que não tem tanta paciência de ficar vendo o vídeo do mercado Então eu vou mostrar pra vocês, colocar os valores aqui na tela, ok? Eu vou começar, gente, por aqui mesmo, que é a parte de frio Tem bastante coisa aqui na mesa também, eu comprei muita coisa dessa vez Ó, eu comprei camarão, aí eu comprei dois pacotes assim, ó, um é do camarão médio, o outro é do camarão pequeno, tá? E se eu não tô enganada, os dois, cada um deles, mesmo médio e pequeno, era o mesmo preço Também comprei um pacote de filé de tilápia, aqui tem um quilo de filé de tilápia Gente, é uma delícia isso aqui Aí eu comprei dois pacotes de mussarela ralada, assim Aqui embaixo tem duas caixinhas de carne moída, tá? Essa daqui é a que eu sempre compro, que vem menos gordura, ó Vem só 4% de gordura, ela é ótima, eu comprei dois pacotinhos Aqui desse lado eu peguei calabresa, peguei essa linguicinha aqui, fininha E peguei duas caixinhas de filé de frango, tá? Aqui os filés de frango já tem o preço, ó, R$4,44 e R$4,57 cada uma, ok? Aí eu peguei também esse pacote aqui de bacon, da marca do Walmart Peguei também essas duas... dois pacotinhos de linguiça, tá? E cada uma tava saindo por R$3,30, ok? Daí eu peguei também um iogurte, tá? É... delícia, gente, esse aqui é um iogurte greco Ele... a Camille chama de ice cream, porque ele é tão firme que parece realmente um sorvete Muito bom! Aqui tem uma caixinha de presunto Peguei também os morangos, que eu gosto Peguei um saquinho assim com alguns limões, vem bastante, ó Se eu não tô enganada, cada um tava R$0,33, tá? Peguei banana, uma penca assim Vem bastante banana, ó, tá? E peguei um pacotinho de cenoura assim, ralada Vindo aqui pra mesa, gente, também tem muita coisa Eu acho que eu vou começar aqui por trás pra eu poder me organizar Eu peguei um pacote de papel higiênico E essa daqui, ó, é dessa marca Cotonelli Peguei água de coco, que eu adoro Peguei um vidrão assim de suco de maçã Gente, esse suco é uma delícia As crianças gostam Na verdade, pra quem gosta, né, de suco de maçã geladinho é muito bom Peguei a caixinha que eu sempre pego de gelatinas Pras crianças também, que é muito gostosinha Peguei esse mega potão de óleo de coco Óleo de coco aqui em casa eu uso sempre bastante E tava, acho que numa promoção Eu não lembro quanto é que tava Mas eu peguei esse daqui, ou era R$9, uma coisa assim Aí eu resolvi pegar logo esse grandão Né, porque eu sempre tenho que estar comprando Peguei esse Peguei também aqui por fora uma caixinha de cupcake Para as crianças Peguei esse biscoito que eu gosto muito Ele é tipo um biscoitinho de arroz, assim, redondo Esse daqui é de maçã e canela Muito bom Peguei esses dois suquinhos aqui Que as crianças também gostam Gente, isso aqui é uma delícia Isso aqui é um pão italiano Que tem um gostinho de alho Pra quem gosta de pão de alho, né É muito gostoso isso aqui Eu peguei duas caixinhas Peguei duas caixinhas de bolo Tá? Eu peguei uma de abacaxi Peguei um bolinho de limão também Peguei esse frango aqui Que... Acho que é cinco e pouco Não, foi nem cinco e pouco Foi R$4,98 Não tem nada É, pro nosso almoço Peguei um vidro, assim, de geleia Que, ai gente, essas geleias são tudo de bom Ai eu sempre pego morango Ai eu resolvi pegar de abacaxi Peguei duas caixinhas de macarrão Peguei um pacote de milho para pipoca Tem lá aqueles que a gente já pode fazer de micro-ondas e tal Mas eu queria fazer isso de panela, sabe Então, peguei assim Ai peguei duas caixinhas de caldo de frango e caldo de carne Peguei também um pacotinho de coco ralado Que é uma delícia Isso daqui é cranberry, tá E vem várias caixinhas assim, ó Uma delícia Ai do mesmo jeito é porque rasou o seu plástico São uva passas, tá Vem... Vem oito, dois, quatro, seis Vem seis caixinhas Ai peguei aqui também um pote de margarina Aqui são dois Na verdade eu peguei de marcas diferentes, ó Peguei essa lata aqui de sardinha Gente, mas é grande, viu Ela é gigantesca E peguei essa daqui também, ó Que já é uma outra marca Para experimentar Aqui eu peguei dois pacotinhos desses de Yakult Que é uma delíete fermentada, né Que não é da marca Yakult É outra marca, mas é muito bom Peguei duas caixinhas de biscoito Tipo cracker, assim Muito gostosinho É uma delícia Essa daqui da marca do Amart, viu Com ervas finas Muito bom Aí eu peguei também uma caixa de ovos Aqui vem dezoito ovos grandes Peguei quatro latinhas Quatro latinhas de pêssego, tá Gente, essa marca aqui Ela é bem gostosa Tem umas marcas que não são boas Mas eu sempre compro dessa Porque essa daqui eu sei que ela é boa Ela é muito gostosa É a Camille que gosta Então isso aqui eu botei uma vez por semana Por isso que eu comprei quatro Peguei o biscoito da Chloe De chocolate É um cooker muito gostoso Aqui também tem um outro Um outro biscoitinho Assim, achei diferente Nunca experimentamos Então eu falei Vamos levar pra experimentar Esse daqui é um biscoitinho clássico Que a Camille adora O Goldfish Sabor cheddar E esses são uns coloridinhos Peguei dois pacotes de açúcar Açúcar amascado, né Açúcar marrom, assim Aí, gente Eu também peguei um pacote desse aqui De açúcar comum mesmo, sabe Desses açúcar cristal Peguei também uma lata de leitinho Ó Delícia E dessa vez Eu não comprei molho de tomate Do Allatree Aquela marca que eu gosto muito Mas eu queria experimentar outras Aí eu trouxe essa daqui Que eu sei que ela é boa E essa outra aqui também Já molhos prontos, assim Então cada uma aqui tem um valor, tá Essa aqui tem um valor E essa aqui Outro valor Aqui também tem leite condensado Eu peguei duas latinhas De leite condensado Cada latinha de feijão Dessa daqui Se eu não tenho nada Não sei se é um dólar Mas enfim, ó Peguei três Dessa aqui E peguei... Não, peguei quatro Quatro dessa marca E dessa outra marca aqui Eu peguei duas, tá Isso daqui, gente Eu não sei se é um Neston Eu não sei Eu achei lá Na parte do México E achei interessante Então eu falei Vou levar Vai que é bom, né Vamos experimentar Isso daqui é muito gostoso Eu gosto de fazer Às vezes uma macarronada Com camarão Ou então algum outro prato Assim, e uso esse molho alfredo Eu peguei duas Dois vidros Muito gostoso Esse daqui é uma outra coisa Que eu vou experimentar, gente Vou contar tudo pra vocês Essas coisas que eu vou experimentar Lá no Instagram Então me segue lá Pra você ficar por dentro, tá Do que que eu achei dessas coisas Mas eu peguei um suco Que eu tô doida pra experimentar Que é de graviola Gente, se for bom Ai, que delícia Porque eu adoro graviola Faz tempo que eu não como nada Pra mim, esse daqui É o melhor barbecue que existe Que é o do Jack Daniels Não adianta Eu já experimentei um monte de barbecue E esse barbecue Ele é maravilhoso Então pra não ter erro Não aguento mais pegar barbecue mais barato E não ser bom, assim Sabe? Você tá acostumado com sabor E tipo, você experimentou E você fala Ah, é ruim Então é isso Adoro esse barbecue Então eu trouxe esse Aqui eu trouxe também Um vidro de azeite de oliva Que o meu já tava acabando Esse daqui é aquele óleo em spray Pra untar a forma Essas coisas, sabe? Pra assar peixe Esse spray Então eu trouxe também E trouxe um negócio de óleo desse daqui Óleo vegetal mesmo, tá bom? Gente, então olha só Foram bastante coisas Essa aqui só é as coisas da mesa Lembrando que eu ainda vou No Dollar Tree Comprar algumas coisinhas Ainda vou comprar produto de higiene Produto pra limpeza Que não tá incluso aqui E os frios Eu sempre compro assim Semanalmente Ou de 15 em 15 dias, tá? Vai acabando ali Eu compro Não dá pra eu encher meu freezer Porque, né? Meu freezer é pequeno Fruta também é semanalmente Então sempre que der Eu vou tá mostrando pra vocês, ok? Olha só, gente Deu 224 dólares e 49 centavos Eu achei que a taxa foi super pequena Foi só de 97 centavos Achei bem baixa a taxa Pagamos pouco de taxa Então subiu pra 226 e 46 centavos Por tudo isso, ok? Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Por favor, não esqueçam de deixar o like de vocês Se inscrevam aqui no canal Pra vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos Ativem o sininho Pra vocês sempre receberem as notificações, ok? Um beijo enorme Fiquem com Deus E até mais Tchau!